Música Meu nome é Wagner. A história da dona Jussara se deu da seguinte forma. Ela passou na loja de umas irmãs da célula pedindo doações. Ela falou que não queria ajuda financeira, mas sim alimentos, que é o que estava faltando na casa dela. Ela também estava com a netinha, que tem câncer. Nós nos sensibilizamos, juntamos essas doações e decidimos ir até a casa dela. Chegando lá, elas ficaram muito felizes com as doações dos alimentos e nós nos deparamos com uma situação extremamente precária, muito triste. Na casa dela não tinha fogão, não tinha nada, gente. Eu abri os armários da dispensa, eu não vi meio saco de arroz. Uma coisa muito triste, muito triste. E Deus já falava no meu coração que naquela casa deveria haver uma casa de paz. E a partir daí nós começamos a nossa casa de paz. Nós nos deparamos também, naquela casa, com duas crianças. Uma bebê, que era a netinha dela, que já estava com câncer, em tratamento no Inca há algum tempo. E um bebezinho de cinco meses, que havia sido internado uma semana atrás com problemas respiratórios, uma semana depois voltou a ser internado e foi desenganado pelos médicos. Os médicos pediram para ela se preparar para o pior. Nós, no primeiro dia de casa de paz, levantamos um clamor naquela casa, pedimos a Deus para poder adentrar aquele lugar e levar a paz para aquele lugar. E já no terceiro, fomos recebidos com um sorriso e nos falaram o seguinte, Wagner, vocês não sabem o que aconteceu. A bebezinha, ela está curada do câncer. Os médicos disseram que ela não tem mais nada. O bebezinho, o Ítalo, ele já teve alta novamente. Ele está em casa e está respondendo o tratamento. Então, isso nos deu muita esperança e mostrou que Deus está presente naquele lugar e Ele quer recuperar aquela família. Hoje eu posso dizer que eu estou sendo mais abençoado do que aquela própria família. Desde o momento em que eu me disponibilizei a trabalhar para Deus, onde eu me apresentei e falei, Deus me usa, Ele está me usando. E a prova que eu tenho é que quando nós nos unimos, Deus faz o trabalho dEle, como sempre, com perfeição. E as coisas acontecem. Só depende do nosso coração e da boa vontade.